Fala pessoal, beleza? Sam Patrick voltando aqui novamente com mais um vídeo E galerinha seguinte Dessa vez aí, trazendo pra vocês Que não, pra você né Que não conseguiu acesso ao beta Fechado de Utrings Wave Então o seguinte, nesse vídeo aqui Vou estar mostrando pra vocês um tutorial bem rápido De como instalar ele Bem simples, tá? Bem fácil, não tem muita Dificuldade Segue o link aqui embaixo do torrent Pra baixar o arquivo Tem alguns outros que são do drive Mas eu nem vou colocar no drive também Porque quando rola um alto número De download de diversos usuários O drive Como uma forma de segurança se bloqueia Mas enfim, então o torrent aí é a melhor opção mesmo Beleza? Baixa ele aí, vocês vão ter justamente Esses arquivos aqui Já esse arquivo dessa pasta aqui com esses arquivos Esse daqui, tem um outro aqui Que seria a pasta zipada Que no caso é esse www Que é a pasta do jogo em si Tanto que a pasta tem uns 12GB Quando você descompacta aqui Dá 17 Descompacta ele Se quiser pode deletar Não atrapalhe nada Esse jogo aqui também é muito importante Porque é ele que vai fazer Meio que funcionar um, entre aspas Servidor Tá bom? Aí na qual o jogo vai estar conectando Esse arquivo aqui Ele é um arquivo de anti-censura Anticensura Pra você que é punheteiro Que gosta de ver o que tem debaixo da saia das personagens Você vai pegar esse arquivo aqui E a pasta do jogo Client Content Packs E joga aqui Aí pronto Você já pode jogar com uma mão só E se divertir Essa daqui Esse programa Ele é um dos mais importantes .NET Ele é justamente da Microsoft Você tem que instalar ele Pra fazer com que O servidor connect Funcione E faça com que o jogo Acabe conectando também Instala ele Em modo administrador No caso O meu aqui tá aparecendo Pra modificar Porque eu já tenho ele instalado Bem simples Não tem muito segredo Tá bom? A questão é a seguinte Vocês vão ver Que nessa primeira pasta Que no caso é o Untrings Wave Master Que é Essa pasta descompactada Vocês vão acessar eles aqui Aqui você clica Na barra de endereço E digite CMD Ou Dependendo se você tiver Segura o shift E clica em Abrir janela Do PowerShell aqui Tá? Mas se você vir aqui E clicar CMD Dá na mesma Eu prefiro PowerShell mesmo E você vai jogar Esse seguinte comando Que tá até Aí na Na descrição Tá bom? No caso é Dot Net Espaço Build Desse jeito E dá um enter Dá um enter Ele vai estar Para vocês Vão aparecer mais Instruções Rolando Tá bom? O mais importante É que ele apareça Esse aqui Compilação Com isto Nenhum aviso Nenhum erro Não vai aparecer É justamente Para gerar Os dois arquivos Que a gente vai Utilizar E deixar ele Esberto Beleza? Deu aqui certinho Pode fechar É daqui Vocês vem aqui Em SDK Serve Depois Bing Debug Net E aqui Vocês rodam Esse arquivo SDK Serve .exe O executável Coloca aqui Para executar Em modo administrador Provavelmente Para vocês Vão aparecer Que está perguntando Vai estar Perguntando Se é para Rodar Ou não Se é Rede público Privada Você seleciona Tudo e roda Beleza? Tem que estar assim Dessa forma Certinho Não fecha Minimiza Vocês voltam Lá para a pasta Do começo Do 13 Wavemaster Aqui Tá bom Dessa vez Agora vocês Vem em Game Server Bin Debug Net E aqui Vocês vão rodar Esse aqui Game Server Se você tiver Mais para baixo Clica aqui Em Tip Que os aplicativos Aparecem primeiro E façam da mesma forma Rodem Como administrador Da mesma forma Que eu tinha dito antes Repita Novamente Aqui Tem que estar Dessa forma Também E vai estar Daí vocês Podem minimizar É muito importante Que vocês façam Da mesma forma Que eu estou Instruindo aqui Que pode dar Algum problema Depois Pode não funcionar Melhor dizendo Daí vocês Voltam Para a pasta Do começo Antes do mestre E já podem Abrir aqui O jogo E daqui O executável Do jogo Em si Agora é só esperar Pronto Apareceu A logo Show de bola Vocês clicando Aqui Dá para vocês Meio que escolherem Não sei se seriam Os usuários Originalmente Está esse aqui Xeon Dev Mantenha No meu caso Ele nem precisou De clicar em login Já selecionando Já entra Vocês viram Que no lado Esquerdo Tem questões De criar Personagens E tudo mais Eu ainda não Mexi nisso Se caso Faça alguma diferença Eu Deixo nos comentários Mas de qualquer forma É basicamente Isso o jogo Aqui Sempre que vocês Foram logar Vocês vão dropar Literalmente aqui Independente De onde vocês Corram Vocês vão voltar Para cá Uma outra coisa Também Caso Com certeza Os seus vão estar Dependendo da sensibilidade Do seu mouse Vai estar com A sensibilidade Muito baixa Vocês apertam Esc Vem aqui Em config Daí vem aqui Na sensibilidade E aumenta Esses três aqui Esses quatro Melhor dizendo Vou atacar Aumentar aí Fica show Tá bom Uma outra coisa Também muito importante É o seguinte Tem certas teclas Que se vocês clicarem Vai dar pau Por exemplo Se você clicar B Depois disso Você não consegue Nem andar Meio que vai ativar O botão De A setinha Tá Sobre a questão Do time Eu em particular Não consegui mudar Deixa eu até tentar De novo aqui Em vídeo Eu tentei criar No caso Colocar esses outros Aqui Mas não deu Deixa eu ver Se eu consigo Mudar daqui Por exemplo Eu quero essa Guri aqui Bom Tá Então Isso aqui dá O que não dá É vocês colocarem Outro time Menos mal Basicamente É isso aí Não dá para aparecer Mais nada Vale lembrar Que isso aqui É um acesso De um servidor Privado Então O que vocês estão vendo Alguns youtubers Que tiveram acesso Outros players Que tiveram acesso Liberado Estão vendo A população Monstros Esse daí É porque eles estão jogando O acesso Digamos assim Original O servidor privado Não tem isso Tá Não tem data bank Não tem Esses dois data bank Tutorial Bem escasso Missões Também não tem O mapa Ele é Tudo oculto Tá Vocês estão vendo Que tem esses Que seriam As estátuas Se a gente for comparar Com o do Genshin Mesmo vocês chegando lá Não aparece Tanto que aqui está 100% Eu não sei porquê É basicamente Só esse mapa aqui E o mapinha Já é meio grande Tá É bem limitado Beleza É só pra você Literalmente Que quer Ficar aqui Jogando Correndo Aquele monstranho Que estava ali É o único Ser vivo Que aparece no jogo Eu acho que tem outro Aqui em cima Se não falha a memória Mas se você fizer aqui Bater nele Não vai mudar Absolutamente nada É um saco É um coitado De um saco de pancada Tá É só isso aqui Você até pode mudar Com meu personagem Tá carregado Tá carregado Deixa eu ver Se continua batendo nele Até que carregue A minha ult Eu fiz alguma coisa aqui Nem reparei Mas enfim Fica Acho que é um Lá Tá carregado É meu amigo Eles não pouparam Na modelagem Da teta Viu Eles não poupam Eles não poupam Por isso que o jogo Tá atrasando Tanto assim Estou ocupado Demais Com as Personagens femininas É isso aí É isso aí Tá aqui pra nadar Bem bonitinho Lembrando que realmente Não dá pra fazer Muita coisa Dentro do jogo Tá Eu ainda tenho Até que Fussar Em algo mais Pra ver se tem Alguma coisa Diferente Seado Não consegui Nem usar Ou não Tem liberado Ainda O Como é que fala O planador Tem no máximo Esse Esse aqui Mas é bem curtinho Tem um cooldown De 10 segundos Não sei o que é isso tudo Eu querendo olhar Lá pra cima Ficou parecendo Que eu queria Olhar outra coisa Pois bem Tá aí gente É basicamente isso Tá bom Tá aí pra vocês Eu não vou nem Trazer Não tem nenhum Que trazer Sem o acesso Original Velho Eu queria ver Mais sobre as personagens Mas pra você Que quer ao menos Dar uma Uma jogadinha Que é à toa Esquecer Do Genshin Um pouco Compensa E o jogo Tá bonito Tá O jogo Tá bonito Tô vendo Alguém Eu tô vendo Alguma galera Falando aí Que tá meio Cinzento Sem cor Vai tomar no cu Tá de sacanagem Meio falar uma porra Dessa Jogar o jogo Só porque Ele já tem Já uma paleta Específica Já tem um propósito É uma porra De um jogo Pós apocalíptico Caralho Nunca vi isso Colocando um inferno Aqui na terra Querendo Bagulho colorido Fora que os personagens Porra Vou curtir Ficar correndo Aqui Legal Também É que não gasta Resina Repararam Eu tô correndo 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 Carro Olha que legal Não tem animação Não tem animação É que provavelmente Aqui é um boss Também Um boss Ou um mini-chefe Ou algo do tipo Se reparam Até na música Olha que mudou Pois bem Ambientação Bem Bem pesada Cara Nossa Olha que clima Lindo Tô falando do clima Tá É real Clima mesmo Tá Aí Pra você Fudido Azarado Que não tem Amor próprio Tá aí Pra você Experimentar um pouquinho Tá Compensa Tá gostosinho Deixa eu mostrar Pra vocês Até o gráfico No meu caso É que Cadê Ele fica aqui Tá No médio Achei que tava no alto Mas enfim Porque o resto tá no alto O frame rate tá travado 60 Tudo no RIG 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 Tem DLSS Olha só pra você Ver que maravilha Então Porra Deixa eu tacar Aqui no advance Não É sim 120 FPS Nossa Puta que pariu Vai Fez diferença Tá Obviamente Pra vocês Aí Não tão Fazendo Mas pra mim Fez Tá de sacanagem Que loucura Cara Não consegui entender Essa aqui Olha isso Parece aquele Borrão de pintura Do Photoshop Mas essas linhas Mais abaixo Aqui É bizarro Pegamos uma das partes Mais altas Mais alta Tá ali Nossa Olha Caralho Dá pra usar Dá pra usar a câmera Pô de bola E aí Vai salvar onde? Que maravilha Tá aí Se for tirar foto Amigo Seu personagem Some Tá Vai se lascar Vai se lascar Deu muita humilhação mesmo Tô dando um control Ah control Dá pra você ficar andando Pô de bola Tá aí pessoal Fiquei com o vídeo Eu não sei se tem como tirar Essas bosta De informação Só um Véi Enfim Então vou finalizar logo por aqui Sei que eu não consigo jogar por muito tempo Não Dessa forma não Sem descrição Ai a música Achei que era Passos Que merda Fui Falou Falou pra vocês aí Tchau Link da descrição Com os detalhes Tchau